Sim, professor. Eu queria só saber como que fala em inglês peixe, bola e gato. Como é que é? Fiz boquete 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 Me locura essa? Oi gente que tá me vendo Gente esses dias tava na casa do meu amigo Aí deu uma vontade de eu ir no banheiro É, né, porque só dá vontade quando a gente tá lá em casa dos outros Porque antes disso eu tava lá em casa e não deu vontade nenhuma Aí eu fui usar o banheiro, né, como qualquer outra pessoa normal que vai usar o banheiro nas carras dos outros Só que daí eu fiquei preso Como assim, Diguinho? Ficou preso? Foi porque a porta travou? Foi porque a porta não queria mais abrir? Não, eu fiquei preso foi porque a porra da bosta não queria descer Gente, pensa numa agonia que der quando você caga nas carras dos outros e o toleto não quer descer A gente fica rezando pra aquela bosta descer Mas ela não desce não Foi tanto muro que eu dei naquela descarga, moço E a água empurrando, aquele tolete grosso Porque aquilo ali não saiu de mim não Ela é o tolete do satanás Porque não tem condições eu cagar um negócio grosso daquele não Porque quando eu cago em casa, sai o bichinho fininho, bonitinho, né Agora vai cagar nas carras dos outros A primeira coisa que vem é a bosta do Hulk Aí a pessoa fala assim, ei, quem cagou aí? Foi o Hulk Porque não tem condições uma pessoa normal cagar um negócio desse não Você já percebeu que a gente não caga se não contar pra alguém? Tipo, tá todo mundo ali na sala assim, ei, vou dar uma cagada aqui, peraí que eu volto, viu Se não tiver ninguém na sala, você vai lá no meio da rua Ei, que hora é essa daí? É, meu dia Ih, já tá na hora de eu dar uma cagada, peraí que eu volto, viu Continuando Gente, além daquele tolete não descer Eu ficava com mais raiva ainda é porque ele flutuava O bicho boiando Se eu estivesse em casa, tudo bem, estou em casa, o que eu ia fazer? Ia lá fora, pegava um pedaço de pau, voltava e quebrava a bosta no meio Mas como é que eu não tô em casa? Como é que eu vou fazer isso? Só se eu fosse o Goku, né, pra usar o teleporte Aí rapidinho eu pegava o pedaço de pau, voltava pro banho na mesma hora Só que eu não sou o Goku, né, então o que eu poderia fazer? Só se eu... Usar a mão não pode, né, que aí já é nojento demais Aí eu vi uma escova, né Não sei de quem era, não tinha outra coisa também Eu só enxerguei a escova Eu, rapaz, vou pegar essa escova e emprestar Aí eu peguei a escova, né, fui no vaso Quebrei a bosta do satanás no meio Melhor quebrar a bosta do que quebrar a placa, né Do menino que quebrou a placa lá Não vou nem dizer nada Aí eu dei a descarga, satanás foi embora Aí pronto, terminei aqui, tô de boa Saí do banheiro, consegui sair e tudo Estou na sala, tudo bem Estamos na sala conversando Aí eu escutar alguém dizendo bem assim Ei, que fedor de bosta isso aqui na minha escova Ei, desgraça E se você não tá vendo esse vídeo pela primeira vez O que que você vai fazer? Ah, vou me inscrever no canal assim Pra não perder meus vídeos e um novo, hein Aí você se inscreve no canal com o botão vermelhinho E você só, você clicar que você vai ficar inscrito Que é nozes Se isso já aconteceu de você, de você cagar E a porra do toleto não descer Que ela é o toleto do satanás, pode ter certeza Porque se fosse toleto e normal Descia, descia todo Mas ali aquele negócio grosso, ali é do satanás, meu filho Se isso já aconteceu com você, você comente aí embaixo Que é nóis Se você gostou desse vídeo, você deixa aquele joinha pra me ajudar Se você estiver assistindo pelo Facebook, você deixa aquele like Que é nóis Que bosta de like nesse vídeozinho aí, hein? Hein, toleto de bosta? Exatamente Tem uns napsatos aí também Assunta uns napsatos que é nóis, hein? Vou mandar uns nudos bem legalzinho, viu? Exatamente Então é isso aí Até o próximo vídeo Beijo na vida Beijo dos coisas Do... É... Do... Do toleto Do... Dos Criança Esperança Do nosso... Coisa do nosso bracinho Do... Obrigado.